Fotos que você precisa ver antes de morrer. Provavelmente você nunca viu a primeira foto tirada da lua ou a primeira foto colorida do mundo. Vou te apresentar agora imagens extraordinárias. Essa foi a primeira foto de uma eclipse registrada em 1851. Essa é a primeira foto do planeta Terra feita do espaço em 1946. Essa é a primeira foto de um raio, tirada em 1882. Essa é a primeira foto colorida do mundo, tirada em 1861. Essa é a primeira foto extraordinária de um buraco negro, tirada em 2019. Primeira foto da lua, tirada em 1840. Primeira foto da história, em 1826. Essa é a primeira foto do Sol. Tirada em 1845.